TV Abrap, GGR, investimentos no 38º Congresso. A estação TV Abrap também abre espaço para quem quer falar um pouquinho sobre o evento, quem vem pela primeira vez, que é o caso do senhor Miguel Chaves. Ele é diretor-geral adjunto da CPS de Angola. Tudo bem, Miguel? Tudo bem, sim, senhora. Fala um pouquinho para a gente, então, do que você está achando do evento, gostou? Bom, falar do evento do 38º Congresso da Abrap é nada mais e nada menos falar daquilo que é a Previdência Complementar. Nós, portanto, da Caixa Depressão Social de Angola, estamos aqui presentes e, certamente, daquilo que temos estado aqui a constatar, portanto, temos estado a recolher alguns subsídios que são de extrema importância, dos quais nós tivemos também alguns contactos com algumas unidades, que é a Unabrap, que é a Universidade Cooperativa desta instituição. Tivemos também um encontro com o responsável da Abrap e demais outros que estão aqui presentes nesse certame. Dizer que é um certame de grande envergadura, em que podemos dizer que o mundo está aqui neste certame e dela estamos a recolher bastante, bastante subsídios, quer dizer, e esse subsídio vai fazer com que nós vamos também passar os demais que aqui nos tiveram presentes. Portanto, dizer em suma que é um congresso que podemos até considerar maravilhoso, com cinco estrelas, e gostaríamos que isso continuasse mais vezes, para nós estarmos sempre presentes. Olha, vocês estão sempre convidados. Obrigada pela sua participação. TV Abrap, 38º Congresso da Previdência Complementar para todos.